Alô, meu povo! A sexta-feira chegou e a semana valente, fiel, porque a deusa da passarela sempre é motivo de opulência, beleza, magias carnavalescas, e hoje ela, a deusa do sorriso, Selminha, junto com a gente, Partunilópolis! Música Valente guerreiro, amigo fiel e fielmente, com muita garra, estamos aqui, mais uma sexta-feira, para exaltar momentos lindíssimos na Sapucaí, os desfilaços. Hoje, é dia dela, famosíssima, uma das escolas de samba mais importantes do planeta, soberana, que nos enche de orgulho, e que em 2013, estava sob a batuta, mais uma vez, de Laila e sua equipe, o Laila, sim, enredo de 2025. A ordem de desfile dela foi a terceira da segunda-feira, veio do quarto lugar de 2012, com aquele desfile bem equivocado, do Mil Maranhão. Tem até colou, ou não colou, para você votar, mas esse aqui não é para votar não, viu? Esse aqui é para afirmar que cola e muito, porque é aquela postura que a gente ama da Beija-Flor, a mais rica do ano, você vai ver. Música Música A comissão de carnaval desde 98, mas aí foi reformulando, entrando pessoas, saindo. Em 2013, era composta por Laila, Francesco, o Biratã Silva, Victor, André Cesari e Bianca Bairns, eu acho que é assim. Eles trazem o enredo, amigo fiel, do cavalo do amanhecer ao manga larga, marchador. O primeiro cavalo brasileiro, a história que se confunde com a da humanidade. A sinopse é toda na primeira pessoa, fala que eu sou amigo, sou um animal feliz, e venho contar a minha história. Nasci pequenininho, no início da evolução animal, e cresci de acordo com o tempo. Me tornando inteligente, companheiro, amável e elegante. Uau! Desempenhei um papel fundamental de força e fidelidade, indispensável nas disputas por poder e glória. Povoei a mente de povos antigos, e entre deuses fui escolhido o condutor divino das cortes celestiais. Olha que tudo! Criando um misticismo riquíssimo de significados que influenciaram o comportamento humano e o infinito de sua imaginação. Eu sou manga larga, marchador, um animal sem fronteiras, uma grande paixão, de beleza forte, andar macio e comodidade que me fizeram brilhar. Sou esplendoroso, ágil, leve, sadio, ativo e dócil. Detenho qualidades extraordinárias que lançam a minha raça genuinamente brasileira no cenário mundial, espalhando-se pelos caminhos da vida. Ai, que tudo, essa sinopse! E lá vem ela, espalhando luxo, exuberância, porque vem um carro aí, meus amores, dos ciganos, porque cigano, né? Até agora tá sendo falado no Carnaval 2024. Você conhece aqui? Então você não pode perder, porque é tanto luxo que a gente vai se sentir o tal nessa resenha. MÚSICA 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 Então vambora! A comissão de frente São Jorge, guerreiro da Capadócia. Marcos Fraga é o coreógrafo. Ele vai retratando os povos primitivos e as suas batalhas. Tem os soldados com escudos, espadas, atacando o povo, os cristãos. Olha aí! MÚSICA Olha, particularmente, eu acho uma pena que o regulamento não aceita animal, porque já pensou? Nesse caso, o próprio receber sua homenagem seria bacana, com cuidado, com respeito. Mas a beija-flor trouxe, sim, o animal de uma outra maneira, ele articulado. Você tá vendo? É uma grande batalha. MÚSICA E eis o São Jorge e o seu fiel cavalo. São Jorge, ó, muito bem representado, não está, gente? MÚSICA É difícil trazer coisas articuladas, não é fácil não, mas eu acho que eles conseguiram. Tem hora que parece que tá dando problema, mas tá indo, tá dando certo. Só que a gente tem que falar, né? Mais ou menos o momento não rolou na hora que o São Jorge mata o dragão. E eu acho que não era pra ser assim, não. Porque ficou muito assim, ó, né, gente? Então, aqui em 2013 não tinha muita transformação nas comissões de frente, mas aí, ó, eles não mudam de roupa, mas tem uma pequena mudança que não dá pra entender muito. Ai, 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 hein? Tá parecendo o sábado aqui. Mas, destaca o São Jorge, que homem bonito! Caraca, Pipo! Peraí, não fala agora, não. Fato é que a comissão de frente, ela parece que tinha um plano e que não foi executado fielmente na avenida. Agora, calma, antes de você comentar, tem impacto e não é pouco não, viu? Olha aí, que monstruosidade de dragão que, de longe, todo mundo se assustava. Principalmente quando ele abria as asas. Eu acho que é o maior dragão que a gente já viu na sapucaí. Era bonito, hein? Era bonito, era impactante, mas a gente não entendeu muito bem, porque parece que ele não tem muita função na comissão. Engraçado que na frente você olha o dragão, mas você vai ver. Mas olha aí nas laterais, era um elemento cenográfico grande mesmo. Tem outro São Jorge lá em cima, vários cavaleiros com seus cavalos. Eu acho maravilhoso esse elemento, mas realmente a comissão, na questão de avaliação, passo a passo, deixou a desejar. Você pensa até que é o abri-alas, não é esse dragão? Porque parece. Se a comissão não conseguiu entregar muito na coreografia, o dragão nesse elemento faz jus a tudo que a escola veio buscar. E o que é que a Beija-Flor busca mesmo todo ano? O caneto. Aí agora a gente vai dar licença, porque quem vai falar é a própria porta-bandeira da Beija-Flor, nossa convidada especialíssima que é a gente apaixonado, Selminha Sorriso. Você mesma é que vai falar da sua roupa e desse momento, com seu parceiraço Claudinho. Oi, amigas da direção do Carnaval, aqui é a minha filha, e eu tô passando pra mandar um beijo pra vocês. Agradecer o carinho de todos, e não mencionar sobre o 2013 é voltar e me remeter a um desfile muito bonito, A comissão de Beija-Flor quase foi a campeã. Seria o prazer de Isabel, que era também uma das grandes favoritas, que o samba contagiou o Brasil. Mas o cavalo não trabalha, quem olha, quem questionou o cavalo, perdeu o tempo. No entanto, nós fomos testados ali, Claudinho e Selminha. A comissão de Frente teve um pequeno problema, eu não lembro qual, mas ela não saía no tempo certo, fez com que nós dançássemos mais tempo para o jurado. Nós dançamos o dobro do tempo, ensaiado, construído, planejado. Então foi um grande teste de resistência, de condicionamento, de entrosamento. Quanto mais tempo exposto, menos você pode errar. E mais você tá sendo observado. E nós, graças a Deus, aos Guias de Luz, aos Orixás, conseguimos desempenhar muito bem o nosso papel, trazendo as nossas máquinas para a nossa escola. Então foi um carnaval realmente inesquecível. O cavalo arrasou. Ah, maravilha, né? Mas eu concordo, assim, com gênero, número e grau, Selminha. Nossa, eu tava aí no setor 3 e vi uma fantasia lindíssima. É a lenda da princesa. Pra mim, uma das melhores que o casal já usou na beija-flor, que é uma lenda. E juntos a gente sempre vai fazer isso aqui, ó. A lenda da princesa. E a gente entra nas primeiras informações da existência do cavalo, que é a pintura rupestre. Foram encontrados vestígios de homens primitivos, onde haviam desenhos. Nas rochas de quê? De cavalos. E a beija-flor é aquela escola que sabe trazer a ala coreografada como abertura. Olha aí. As cores perfeitamente utilizadas. O material, a cara, né? Da beija-flor. Muita informação, muita coisa numa fantasia só. Mas que fica aí, ó. Na leitura forte. E eles vão com os escudos. Muito bom. Esses adornos dão um brinche na saia como se fossem ossos de animais primitivos. E os primatas vêm chegando porque o surgimento do cavalo... Segundo pesquisadores, há 60 milhões de anos atrás é que surgiu o cavalo. Já pensou, gente? É tempo, hein? Na frente, os primatas, segundo a ciência, nós viemos no macaco. E eles vêm assim, olha. Muito bem feitos, muito bem articulados. Ah, é como eu lembro deles. E olha a ala da beija-flor. Iluminação embaixo e em cima. Confesso que não tem cara de abrir alas, ainda mais de beija-flor. Porque eu acho que falta alguma coisa, algum elemento, né? Um complemento. Mas assim como o cavalo, a leitura também é bem fiel. Olha isso, gente. Como tá bem feito. Nossa, parece de verdade. Então esse carro tem muita juta, muitas palhas. Pra mostrar mesmo o tempo primitivo do homem. Encenações é com a beija-flor mesmo. Ainda mais em abrir alas. Então esses tons de pedra, de terra, muito bem iluminado. Uma aula nilopolitana, mais uma vez. Ah, mas tem muita coisa. As pessoas podem falar isso, né? Eis a beija-flor que sabe trazer muita coisa. Onde o mais é mais aqui. Ah lá os cavalinhos. É aquela entrada da beija-flor dizendo Eu sou a tal. Que é o que a gente tá se achando aqui hoje com a Selminha, né? Daqui a pouco ela volta. E na saga do cavalo, o planeta era um grande pântano. Portanto, as terras pantanosas, tá um pântano mesmo. Você já viu um pântano? É desse jeitinho, nesse mesmo tom. Só não tem essa alegria toda de Nilópolis, né? É o início do cavalo como transporte. Então esse setor é todo de capim desidratado. Que torna esse verde lodo, né? Junto com o segundo casal também. O Davi e a Fernanda. Lindos! Olha aí a combinação de verde e amarelo bem feita, hein? E com a raça nilopolitana, é um combo perfeito. E o setor são as transformações do planeta que se confunde com a própria história do cavalo. Os animais primitivos dessa ala, né? Olha que ala diferente. Essa cor carne, mas assim, olha. Aqui tá tudo dentro do enredo. Diferentíssima essa ala. E muito boa também. Era glacial, mundo branco. Segundo o enredo, os cavalos foram sumindo. Porque como eram muito explorados, isso já ia, né? Mas o cavalo não desapareceu assim como a garra da beija-flor. Fantasia sem segredo, mas tá bem longe de ser uma fantasia fraca. Ainda mais com sambadinhas, né? O arado da terra, a agricultura. Também, olha como as alas sambam. Muito bom esse jogo de plumas chorosas, né? Eu só não gosto muito desses peitos de fora. Dá a sensação que cadê o resto da fantasia, hein, meu povo? Mas o sambar das alas tá compensando. Só que a ala realmente faltou. E aí chega o segundo carro. O fiel amigo dos viajantes, transporte, comércio e agricultura. Eu sempre achei esse carro parecido com a abri-alas. A gente pensa que é como ele fez em 2012, o Laila, né? O abri-alas em duas partes. Então tem uns cavalos na frente com os povos antigos. Tá bonito, não tá? Esse desfile tem muita escultura bem feita. E esses transportes na frente eram chamados de padiolas. É o primeiro meio de transporte da humanidade. O homem foi domando o cavalo e aí serviu muito pra agricultura. Seguem os capins desidratados. Acima tem a deusa da agricultura. Você tá vendo aí, né? Com os grãos, as sementes, os cereais. E eu adoro carro com palhas. Essa aí tem 20 mil dufas. Caraca! Fora as mil de capim desidratado, que é essa parte aí, ó. Essa parte verde. Muito sisal. O carro é muito bonito. Essa parte que tem os milhos, os cereais, são trazidas por conocópias. Nossa, a gente vê muito na avenida. Aqui mais uma leitura magnífica e mais uma iluminação bafônica. A gente percebe que esse carro, ele fica parado, não fica por algum tempo? Eu tava lá no Setor 3 e infelizmente um carro tava dando problema. Ai meu Deus. Daqui a pouco a gente mostra. Nossa, que lindo esse resplendor, né? Dessa destaque. É bem década de 90, Imperatriz. Olha que delícia. Agora a gente entra no cavalo das batalhas com Alexandre o Grande. Esses grandes guerreiros dependiam do cavalo. Se não, não tinha batalha, não tinha vitória. E que vitória do barracão, hein? Trazer fantasias opulentas, de bom gosto. E você vê a setorização? Vai mudando de acordo com o tempo. Ai, ele era o cara, não era? E esses figurinos exemplares com o chão da escola. E que chão, hein? Eu não lembrava não. Tudo que a gente quer ver. E na leitura fácil, é claro, o cavalo de Troia, né? De vez em quando aparece na avenida. E aí o Grande Guerreiro encenando, cantando muito. Tripé você sabe que pode levar no máximo dois destaques. Esse tem um. E a gente já falou. E a gente vai falar sempre. Muito válido trazer tripé. Ala na lateral fica encenando. Os estrobos fazem toda a diferença. Tripé mais do que aprovado. E o cavalo, gente, tá muito, né? Tá muito fofinho. E como fala o samba, presente de grego. Pois é. Aí, ó, muito bonita a ala também. Simples até. Mas que deixa o componente, ó, mais solto do que já tá. Esse dourado tá bom, hein? Quem não gostaria de receber um presente grego? Um belíssimo de um cavalo. E aqui é o ataque dos gregos, né? Os troianos. E as alas representando esse grande momento. Olha, dizer que a beija-flor sabe trazer fantasia pequena, né? Com poucas penas, mas que deixa, assim, um luxo sobre luxo, é chovendo molhado. Essa aqui é um exemplo. A combinação perfeita do dourado com o vermelho e os fleis brancos. Esse desfile é bem setorizado, viu? Esses são os cavaleiros da Távola Redonda. O cavalo continuando nas batalhas. Então, você vê os guerreiros aí com lanças, com espadas. Do vermelho sangue pra um vermelho mais profundo, né? Com prata. As fantasias até agora estão dando um show. Do Hugo Cesário e da Naninha Fidelis, mais um casal da beija-flor. E numa fantasia mega criativa, né? Eles representam o exército de Terracota. É que oito mil guerreiros e os cavalos foram esculpidos em Terracota. Que são os guerreiros de Xi'an. Aquelas esculturas encontradas pelo imperador da China, né? Então, o casal e a ala representam essa parte da história, mas o casal é o destaque, não? As saias parecem pergaminhos. E lá os cavalos. Brilhante essa fantasia, né? Que não brilha. Brilha no talento da comissão de carnaval. Aí a ala do exército de Terracota. Os guerreiros de Xi'an, como a gente falou. Boa maquiagem dourada, ala cênica. Ala bem original. E segue a história do cavalo, porque o cavalo vai entrando nas civilizações do mundo inteiro. Por isso, o florescer das grandes civilizações. É um carro gigante, com destaques opulentos, muito fazão. E assim, eu não lembrava da iluminação do carro, porque ela salta muito pra cima, né? Aqui é como se fosse um castelo. Tem os polos, tem os guerreiros na frente. E esses tons de fogo, porque a gente está na parte medieval do enredo. Onde tudo combina. E ainda mais os exituáveis lá de reitário da Babilônia. Babilônia, vocês sabem que dá pé, né? Carro maravilhoso. Olha os Santo Antônio, os muito bem feitos. As esculturas da Babilônia e uma iluminação bem frenética. Bem frenética e frenéticos os componentes nesse desfile. Eu acho que é o ponto mais alto, viu? Agora a gente entra no setor do cavalo. Começando com os homens cavalos, os centauros. Que a gente sabe que não existe, né? É um mito. E aqui, sim, a Beija-Flor entra com o seu azul e branco. Essa ala, que parecem baianinhas, mas não são. Fala que com as asas surgiu no infinito, Pegasus. É, Pegasus não poderia ficar de fora. Essa parte mística do enredo, ela muda, né? Ela suaviza com essa parte brilhante, né? Do azul. A gente acredita que é de acetato. E cá pra nós, é a cara da Beija-Flor. Ela trouxe muita fantasia assim. Xamanismo, liberdade de espírito. Pois é, aqui os xamãs. E numa fantasia também bonita, né? Meio indígena, mas totalmente dentro do que se espera no conjunto de fantasias. Ah, mas aí agora chega a magia do cavalo hindu. O povo hindu na Sapucaí, ó, resulta nesse luxo. Luxo? Muito luxo. E a Beija-Flor brinca com o azul e rosa nessa ala. Aqui tá maravilhoso. E as maravilhas continuam com a magia cigana. Os Passistas. Olha que ouro. Você pensa que é material imitando ouro? Não, né? É ouro de verdade. Assim como os passistas de Nilópolis. Pra mim, é uma das melhores alas desse ano aí, ó. Ah, olha essa imagem. Nostalgia, né? Agora, a Raíssa, desde 2013. E vem, Alconcrinas de cavalo. Muito boa, honrando a sua Beija-Flor. Adorava ela. Mas que continua na escola, porque ela não é obrigada, hein, Raíssa? E ela traz o poder. O poder cigano é o nome da fantasia da bateria, que também é um exemplo de fantasia. Ó, traz fantasia leve pra componente, hein? Beleza. Aí, ó, o exemplo. Eles estão realmente verdadeiros fiéis ciganos e nas cores da Beija-Flor. Bateria comandada pelo Plínio e pelo Rodney. Imbatíveis, imbatíveis nessa época da Beija-Flor. E essa parte cigana do enredo, que é a mais opulenta, tinha que ser na bateria, não tinha? Na parte musical, a escola tem essa característica de trazer uma batida segura, firme. E esse ano ela continua nessa pegada. Não inventa muita coisa esse ano, não. Mas ela vai ali, ó. No swing preciso e numa forte pulsação. Quem fez a obra? Jota Veloso, Ribeirinho, Marquinho Beija-Flor, Gilberto, Silvio Romai e Dilson Marimba fizeram o samba-enredo do Cavalo Machador. E assim como a sinopse, o samba é todo na primeira pessoa. Sou manga larga, machador, um vencedor, meu limite é o céu, Eu vim brilhar com a Beija-Flor, Valente Guerreiro, Amigo Fiel. É bom, né? Quando o refrão ele já coloca o enredo todo ali. E na letra o cavalo vai narrando a sua viagem e a sua influência pelos povos por onde passou. E o bom aqui na melodia é aquela fluência agradável. Ele não é aquele samba lamentoso, não é aquele samba em tom menor o tempo todo, não. Vai numa pegada só e pegou a gente. Claro, você sabe, não é o melhor do ano, mas funcionou ou não funcionou? Porque você sabe, neguinho da Beija-Flor, impera com seu canto, com a sua simpatia. A presença dele é indescritível, porque ainda faltam adjetivos a criar para este homem. Vamos curtir! E se estamos no setor dos ciganos, temos, é claro, as matriarcas ciganas, as baianas. Olha, eu entendo a ideia para trazer ciganas reais e fiéis, mas ela não impactou, né? Eu gosto do amarelo, gosto muito e fica leve para elas, mas não marcou tanto. Mas elas estão elegantes, não estão aí de ombros de fora, uau! Eu gosto até, mas dá a sensação aquela coisa, né? Que falta, aquele desfalque. Mas elas estão aí, ó, brilhantes e levessemas. Levíssimas, cantando muito e querendo ganhar essa batalha. Atrás delas, a dança cigana. Vários ciganos, de várias cores, eles vão dançando aí, ó. Segundo a sua tradição. Mas para o figurino, sim. Com cores suaves, ao mesmo tempo forte, é uma mistura muito boa aí. E o melhor é a alegria e o canto. Você está vendo alguém parado, meu filho? A gente já avisou o que vem por aí, né? O carro dos ciganos, para mim, é um dos mais bonitos que a Bejapur já trouxe. Com esses leques gigantes e esse brilho todo. De destaques, de composições, de materiais. Ai, que tudo! Quando esse carro deu a curva lá no Setor 3, todo mundo ficou uau. Todo mundo virou. Todo mundo virou para ver ele. Porque, sem dúvida, é o mais luxuoso do ano. E está muito bem retratado, viu? O povo cigano, muito bem retratado aqui. Essa mistura da dança cigana com o samba, deu muito certo. E essa maravilhosa destaque, hein? Com esse leque, com essa roupa pulenta. Essa exuberância. Ai, ai, ai. Quem é que não se identifica com esse poder todo? O carro, além dos leques, ao redor tinham várias esculturas de ciganos. Como se eles estivessem dançando ao redor da alegoria. As penas de pavão. Tudo era muito, muito rico. Eita, escola rica. Esse carro aí é aquele exemplo de capa de CD, não é? É o DNA puro da Beija-Flor com esse luxo todo. E criatividade também. E se é um carro todo a lá Beija-Flor. A Beija-Flor que a gente quer sempre. E que vai batalhando pelo campeonato. A gente, é claro, não vai deixar de dar muitas palmas. Você sabe muito bem. Toda vez que vem enredo de cigano, tem que ter fogueira. E dessa vez não é alegoria. É através dessa destaque que a própria fogueira, olha que glamour, é primor demais nesse carro, viu? Sou eu, seu carro de batalha. Sou eu, seu carro de batalha. Sou eu, meu amor, ela não me baila. Eu moro, eu me pego, meu campeão. Sou uma galá da marcha-flor. Sou eu, seu carro de vida no céu. Eu me brilhar. Sou uma beija-flor. A gente que eu, meu campeão. Sou uma galá da marcha-flor. Sou eu, seu carro de vida no céu. Eu me brilhar. Vou lavei de afogo. A gente que eu, meu campeão. Sou eu, meu campeão. Eu vou lavei de afogo. A gente que eu, meu campeão. E aí a escola, ela não esquece do seu azul. Aí ela era foda, né? Volta com azul com mais opulência, meu filho. Meu Deus, a fantasia Aprendeu ali no outro Essas fantasias dos povos europeus Asiáticos, nossa Demais Mas, você tá vendo aí Que a Globo pegou só essa parte Final do carro dando problema É uma pena Porque o buraco era gigante E ali a gente falava Já era beija-flor Não tem como ganhar, infelizmente Mas a escola continua pulsante Mais fantasias belas No azul e branco O brincante super à vontade Aqui a evolução é nota 10 Lá atrás, infelizmente, o bicho pegou Essa ala majestosa é Jorge III do Reino Unido O cavalo e seu forte papel no Reino Unido Nessa fantasia Que vai passando aí, ó Beleza e riqueza, né beija-flor? Mais azul com a real montaria Pois é A corte real e os cavalos Sem eles, naquela época, ninguém fazia nada E os figurinos de Laila e sua comissão É só elogios E alguns buraquinhos aqui e ali Onde a gente pontua Mas tá tudo bem Pelo menos aqui E o carro da nobreza Um carro que, olha É fiel ao azul e branco de Nilópolis O mais brilhante, com certeza Mas uma pena que ele não é muito bem falado Detalhado pela transmissão Porque ficam mostrando a Nanda Costa, né? Mas vamos lá A cabeça do cavalo lá em cima Com a estrela Eu lembro Era um grande pacto esse azul e prata Trabalho muito bem feito Com novos materiais do barracão E com a adesão dos componentes Aí, ó Vestido de realeza Caramba, esse carro Ele, assim Ele vai confirmando Todo o luxo que a beija-flor veio trazer esse ano Eu lembro que a estrela lá em cima Tava dando um pequeno problema Pequeno Porque grande É a magnitude desse carro A gente sente a falta do azul da beija-flor, né? Mas ela sabe usar outras cores Nos momentos que precisam Aqui precisou do azul Bora colocar E o desfile vai seguindo Bem postulante Aí nesse setor No meio Porque lá no início A gente já tinha visto, né? O problema gigante E aí foram só lamentos Mas curtindo Cada pedaço de luxo desse desfile E o cavalo no Brasil Com luxo também Essa sala aí, ó O luxo do café Que é um luxo de fantasia As folhas do café E eu vejo que as fantasias Elas não são parecidas umas com as outras Essa aqui pode até ser Que tenha, né? Muita coisa Que não ornou aqui e ali Por cima Ornou e muito E eu sempre achei isso A beija-flor Ela é craque Em trazer folhagens Nos seus componentes Podem assistir os desfiles antigos Você confirma na hora? Não poderia faltar minas Com a riqueza da mineração E o cavalo foi um dos grandes instrumentos Para isso O valente brasileiro cavalo Nas terras brasileiras Tem a sua enorme importância E o carro da mineração Olha aí Você tá de brincadeira, né? Mais luxo Mais opulência Esse dourado que a beija-flor É craque A beija-flor é craque em tudo No centro representa o barão de alfenas As escadarias Com os poderosos E que poder de carro E eu acho lindo Olha lá os cavalos estilizados Essas ousadias fazem toda a diferença Os contornos de vermelho De rosa Muitos arabescos E lá em cima De verde A linda conde Ainda tem uma coroa ali atrás É que foi em alfenas Que surgiu o primeiro cavalo Mangalarga Sabia? Trazido por Dom João Pra mim é uma alegoria melhor Do que a outra E essa aqui Com a presença da linda conde Apreciem A fantasia da mulher E ela sempre vinha com braços soltinhos Marca dessa destaque poderosa Belíssimo o momento da beija-flor E as cavalgadas continuam nesse mundo de meu Deus Pois é, essa ala É o cavalo no campo Ajudando a aradar terras Por isso esse tom Todo terroso E o cavalo Lá em cima Ela tá um pouco dispersa Mas em questão de plástica Tá tudo certo Ah, mas o que não tava dando certo Era o carro Porque ele continuava ali emperrando Não muito Mas continuava E a preocupação da escola Imagina aí Uma escola preparada Pra ganhar Acontecer isso Foi o calcanhar de Aquiles Nesse desfile Pra combinar com o enredo Mas o carro é belíssimo Olha isso, gente Olha que maravilha Carruagem não tem jeito Clarins Esse carro é o mais tranchique do desfile O cavalo na frente Sendo segurado Pelos componentes A gente fica com dó Vendo essa cena É a realeza brasileira Com suas damas Cavalheiros E eles estão ali Bem vestidos Aí em cima Maurício O Médici De berço Da realeza brasileira Bonito esse resplendor Mas ele tá muito simples Não nessa calça Mas tá bacana Ainda mais porque Tá cantando E muito Olha a coragem Aí o carro é lindíssimo Pena O ocorrido É um carro meio lírico E ele lembra também Araxá Aquele desfilaço De 99 Que tinham coisas assim Muito classudas E o último setor O cavalo na montaria O cavalo fiel E aqui sim Ele traz tons De cavalos Marrom Preto E branco A escola tá correndo Uma pena Uma pena mesmo Mas tá lindo Eu acho muito bonito Os cavalos aí Não dá pra ver direito Mas parece que alguns Estão caindo Então esses tons De couro De cavalo Dá super certo Essa aqui tá muito luxuosa Com dourado Olha que linda São os montadores Que dão aquele show Nos jockeys da vida Velha guarda De sombrinha No dourado A beija-flor Indo embora Deixando saudade Com seu cavalo E o último carro A raça manga larga Marchador O cavalo Sem fronteiras A exaltação A esse animal Tão importante Pra humanidade Você vê que o desfile Inteiro É todo carnavalizado Não é? Aí aqui ele pede licença Pra trazer Os tons mesmo Do homenageado Digamos Então tem aí Os cavalos na frente E no meio Ah, como eu gostei disso E na frente O Cássio Dias Dando um show Olha aí Um chafariz enorme Jorrando água pra cima Que gera esse impacto Na alegoria E no meio Sob aí as águas O Mangalaga Marchador Eu acho um excelente carro Porque assim Ele fecha bem o enredo Tem os montadores Pessoas que trabalham Com cavalos Que tem cavalos Com certeza Estão felizes Pela sua grande paixão Chafariz Sempre dá certo Oi como dá E com essa fidelidade Nas cores Que são dos cavalos mesmo A Beija-Flor Encerra o seu desfile Dizendo Sou fiel Sou valente E tô junto E lá vai ela Encerrando o desfile Com postura De Beija-Flor É ou não é Seu Minha Sorriso Ficou em segundo lugar Foi a vice-campeã Mas o cavalo Quase ser campeão Do carnaval Naquele ano A Vida Isabel Foi a campeã Já tinha um favoritismo Em razão do samba O samba que Nos encantou Nós temos que ser justos E pensar sempre no nosso semelhante Com a empatia A Vida Isabel Era a favorita Mas mais um pouquinho O Mangalarga Era o grande campeão Do carnaval do Rio de Janeiro Foi um desfile lindo Rico É majestoso E lento Beja-Flor de Milópolis Então é isso gente Um grande beijo pra vocês Que venha 2025 Essa é o Minha Olha Desfilaço Desfilaço da Beja-Flor E realmente Se não fosse A Vida Isabel Que foi a campeã A Beja-Flor Iria pegar esse título Mas tudo acontece Nessa avenida O carro que deu problema Foi o X Da questão Mas em relação A harmonia Fantasias E alegorias Também Pra mim é 10 De ponta a ponta E de ponta a ponta Nesse final Aí Gritos De é campeã Depois de ver Uma beija-Flor Majestosa Nessa avenida Vamos escudir um pouquinho Olha que legal Muito bom né Ai gente Que saudade Da Sapucaí Aí chega na apuração Você se depara Com nenhum 10 alegorias Só 9.9 Mas foram pelos problemas Da alegoria Que também teve problema De acabamento Gabaritou em bateria Teve um 9.7 Na comissão de frente Mas foi descartado Teve sorte Tinha o quesito conjunto Gente Duas notas 10 E um 9.9 O enredo Também teve um 9.9 O outro descartado Aí na evolução A gente não entendeu Muito bem Porque no primeiro módulo O buraco era gigante Na frente do jurado E levou 9.9 Deveria ser uma nota Mais baixa Mas que seria descartada Assim como foi Esse 9.9 Fantasias 10 Mas teve um corajoso Que deu 9.9 Harmonia também Tudo 10 Casal É óbvio Tudo 10 O samba também Gabaritou Ó Resultado Beija-flor Vice-campeã Com 299.4 A Vila Isabel 299.7 A Beija-flor Ali ó Na cola Desfile Que se não chegou lá Por causa dos percalços A Beija-flor Tem orgulho De trazer aquela Fórmula Que a comunidade Nós sambistas Gostamos muito Essa opulência Essa volumetria Esse luxo Ousado da escola E como a Selmin Orgulhosamente Falou aqui na resenha O cavalo Tava ali Hein O cavalo Da Beija-flor Com certeza Merece As nossas honras E os nossos Brindes Brilhando Com a Beija-flor Hey galera Beija-flor 2013 A resenha da semana Com a nossa queridíssima Selminha Sorriso Que é só felicidade Se inscreva no canal Ative o sininho Like Clique em seja membro Se você é fã do canal E quer entrar no nosso grupo De WhatsApp E participar também Dos nossos vídeos Ok E quanto a Beija-flor Opulência Luxo E soberania Não é people Não Não concordo com nada Do que foi falado Luxo Opulência Aonde que eu não estou vendo Eu não gasto Dessa plástica de Beija-flor Eu acho tão fraquinha Nas alegorias Para moar A soberana É a mocidade com Rock in Rio Deveria beliscar esse disc campeonato Nossa Como esse desfile é irritante E o people também Valeu galera Grande beijo O que foi falado O que foi falado O que foi falado Quando o dia comecei Brilhar Brilhar Estelar Brilhar O que é grande A tua sede O que é grande Desenco Que grande ironia Herói da esforçada Real O que é grande